Fala gurizada, seja muito bem-vindo ao Oficina Agro, meu nome é Alves Aureli, sou o criador aqui do canal e neste vídeo eu vou mostrar para você como funciona o circuito da transmissão do Imperador 3000-4000 da Estara. Quero que você entenda e aprenda como é o circuito que faz essa máquina andar para frente ou andar para trás. E antes de mais nada, convido você a entrar no canal na comunidade da Oficina Agro, que é um grupo no WhatsApp, onde tem pessoas que trabalham com máquinas agrícolas, máquinas pesadas, com hidráulica de um modo geral. E o pessoal tá lá e tá sempre se ajudando. Então aproveite que a comunidade é de graça, não custa nada para você entrar. Vou deixar o link aqui na descrição. Então agora vamos aqui ver o circuito dessa máquina e o Imperador. Para quem não conhece a máquina, moçada, essa aqui é uma imagem do Imperador 3000-4000 da Estara. ele é um pulverizador. Então aqui nós temos a imagem da máquina e aqui nós temos o diagrama da transmissão, o circuito da transmissão. Começando aqui a explicação pelo reservatório. Do reservatório o óleo ele é succionado aqui por uma mangueira até a bomba. Aqui nós temos uma bomba hidrostática, uma bomba de pistões. Para quem não sabe como uma bomba dessas funciona, recomendo aqui você clicar aqui e ver o vídeo depois aqui no canal. Perceba que aqui já tem um filtro, na própria bomba já tem um filtro, porque essa bomba ela é muito sensível. Então nós não podemos deixar que nenhum contaminante entre aqui na bomba. Nenhum não, né? Mas contaminantes muito grandes. E aí você observa que da bomba aqui saem duas mangueiras, mangueira A e mangueira B. Então tem duas saídas aqui. E é justamente assim que funciona essa bomba, porque aqui dentro ela tem um prato. Então conforme a inclinação desse prato, o óleo sai pela mangueira A ou sai pela mangueira B. O óleo saindo por aqui, por exemplo, pela mangueira A. Ele é direcionado aqui para um bloco. Esse bloco fica na parte traseira da máquina. Aqui no bloco você pode observar que tem outras duas mangueiras, mangueira A e mangueira B, que estão chegando aqui nos motores de roda de cada roda. Então aqui é o motor de roda e aqui é o redutor. Então nós temos aqui a mangueira A que chega no motor de roda e a mangueira B também. Isso acontece em cada motor de roda, nesse aqui também. Do bloco traseiro tem duas mangueiras A e B que são direcionadas para o bloco dianteiro. E no bloco dianteiro também tem duas mangueiras A e B que chegam em cada motor de roda. Então como que funciona quando a máquina está se movimentando? Nós temos então, por exemplo, o óleo vai sair pela mangueira A, chega aqui no bloco. Daqui ele é direcionado pela mangueira A para cada motor de roda aqui traseiro. Da mangueira A aqui do bloco traseiro, por essa mangueira, o óleo chega no bloco dianteiro e também sai aqui pela mangueira A até cada um dos motores de roda dianteiros. Chegando o óleo aqui, ele faz esse motor de roda girar, cada um desses quatro, porque o óleo está chegando pela mangueira A e ele sai agora pela mangueira B e chega até esse bloco aqui. O óleo desse motor de roda também passa por aqui e volta pela mangueira B até esse bloco. E cada motor de roda aqui, o óleo sai agora pela mangueira B, chega nesses blocos. No bloco dianteiro o óleo retorna para o bloco traseiro, se junta com o retorno aqui dos motores traseiros e retorna para a bomba. Então, nesse sistema aí, moçada, nós temos um circuito hidráulico fechado, que a gente ama. Por quê? Porque quando o prato da bomba lá inclinou, o óleo sai pela mangueira A, chega lá nos blocos, vai para os motores de roda, fazem eles girarem, retornam para os blocos, se junta tudo e volta para a bomba. Então, é como se o óleo estivesse sempre fazendo esse circuito, um circuito fechado. Ele sai da bomba, vai para os blocos, vai para os motores de roda, volta para os blocos e volta para a bomba e fica sempre circulando. Porém, nós temos um problema se ele fosse exatamente dessa forma, porque o óleo iria esquentar muito e isso é um problema muito grande. Então, perceba, olha só, como que em cada motor de roda nós temos uma mangueira de dreno, aqui em azul, com a letra T, que representa tanque, em cada motor de roda tem uma mangueira de dreno. Parte desse óleo, então, que está passando aqui pelos motores de roda, parte desse óleo é retirado, ele se junta aqui com o retorno e passa, então, pelo trocador de calor e, então, volta para o reservatório. Então, nós ainda temos na máquina um circuito fechado, certo? Só que parte do óleo é retirado nos motores de roda e volta para o reservatório para resfriar. Então, sempre o óleo está circulando, sempre uma parte está sendo retirada e mandada para o reservatório e sempre uma parte tem que sair do reservatório e voltar para a bomba para continuar alimentando o sistema, porque se uma parte do óleo está sendo retirada, eu não posso ficar com menos óleo. Uma parte está sendo retirada, eu tenho que repor. Então, sempre está sendo reposto o óleo também no circuito aí da transmissão. Se você observar aqui, nós temos ainda uma outra mangueira, um outro pórtico que sai da bomba hidrostática, que chega aqui nesse bloco, que é o bloco do freio estacionário. Para quem já trabalhou com essa máquina ou com máquinas similares, que também funcionam bem parecido, muitas vezes você vai perceber que lá da caminha você pode apertar um botão, uma tecla para o freio estacionário e quando você aperta essa tecla, a escada da máquina trabalha em conjunto com o freio. Por exemplo, eu aperto a tecla para frear a máquina, para parar a máquina, a escada baixa. Quando eu desfreio a máquina, a escada sobe. Então, é por isso que nós temos aqui, nesse circuito, depois aqui do bloco do freio, esse cilindro aqui, que é o cilindro da escada. E também você percebe que tem essa mangueira que chega até aqui, que tem um T, que chega então, que faz com que o óleo pegue aqui no bloco dianteiro e no bloco traseiro e daqui de cada bloco, tem uma mangueira que vai lá nos redutores de cada uma das rodas. Então, essa mangueira aqui é do freio estacionário. E aí, quando você aperta a tecla para frear ou desfrear a máquina, chega um acionamento elétrico aqui nesse bloco, que faz com que o óleo movimente aqui o cilindro para baixar ou subir a escada e também faz com que o óleo chegue aqui ou corta o fluxo de óleo aqui para o freio, chegando aqui nos redutores. Uma informação para você, que talvez você não conheça, que é bem interessante, que nessas máquinas, geralmente, o freio, como ele funciona? Quando eu quero desfrear a máquina, o óleo é enviado até os redutores. Então, quando tem pressão nessa mangueira que está chegando lá nos redutores, quando eu tenho pressão no óleo ali, eu estou desfreando a máquina. Quando eu aperto a tecla para frear a máquina, eu estou cortando o fluxo de óleo que chega nos redutores. Isso eu posso fazer em um outro vídeo, explicar melhor como isso funciona, mas é dessa forma aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer aprender mais, não perca a chance. Nas próximas semanas, eu vou estar abrindo a segunda turma do meu treinamento de hidráulica. Eu abri a primeira turma em março, melhorei bastante o treinamento, e agora eu vou abrir a segunda turma numa condição super especial. Se você quer aumentar os seus conhecimentos, melhorar aí a sua carreira, se diferenciar no mercado de trabalho, é importantíssimo que você aprenda sobre hidráulica. E uma das formas é entrando aqui na segunda turma do treinamento hidráulica simplificada. Se você quiser mais informações, recomendo entrar na comunidade, que quem estiver lá vai receber informações em primeira mão, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo e vejo você no próximo.